Nessa terça-feira será votado o projeto de emenda da lei orgânica que aumenta de 12 para 21 o número de vereadores em Itajaí. De acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisas da Univale, 65% dos itajaíenses acreditam que o número atual de vereadores é suficiente. Se for aprovada, a emenda ainda precisará passar pela segunda votação e ser sancionada pelo prefeito Jandir Bellini.